O aumento no preço do botijão de gás, do gás de cozinha, né gente, que é mais uma dificuldade para todos os brasileiros e aqui em Três Lagoas não é diferente. Esse alto custo aí de um combustível tão essencial para a alimentação, somados a outros gastos, acaba dificultando ainda mais na vida aí do cidadão, mas principalmente para aqueles menos favorecidos, daqueles que têm um salário menor, que muitas vezes são assalariados. O Flávio Veras, ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre o preço do botijão de gás. Se antes a batalha era para conseguir itens da cesta básica, agora o desafio é cozinhar. A auxiliar de limpeza, Lucimar, se desdobra para se alimentar e pagar as contas no final do mês. Desempregada até o mês passado, apesar do alto valor do botijão, ela comemora o fato dele ter acabado apenas esta semana. Além disso, ela tem uma receita simples, mas eficaz na economia. Então, às vezes eu esquento o micro-ondas, né, porque a minha luz também vem mais em conta. Então, para economizar, às vezes eu faço a comida, coloco na geladeira. Aí, esse dia mesmo, né, que eu estava até desempregada, né, aí graças a Deus, Deus abriu as portas. Então, eu faço, coloco na geladeira, né, para não estar fazendo todo dia. Eu cozinho feijão, ponho nos tapuers, congelo e, às vezes, eu esquento no micro-ondas, para dar uma economizada, né. O segredo é esse, fazer em uma quantidade grande e colocar no congelador para depois esquentar no micro-ondas. Isso, agora, igual a minha irmã, né, tadinha, ela não tem micro-ondas, né, tem que ser tudo no fogão, né, porque ela não tem micro-ondas para esquentar. Aí, ela falou, né, toda vez, os meninos, às vezes, querem comer, né, às vezes, até para fazer um pão, não tem aquela sanduicheira também, aí põe lá na frigideirinha, né, é complicado. Segundo a ANP, Três Lagos ocupa o quinto lugar no estado com o maior preço no botijão de gás. Na cidade, ele é encontrado a R$ 109,00 em média, mas em algumas revendedoras, ele já custa R$ 120,00. O preço do gás também tem assustado os comerciantes. Marcelo, por exemplo, é dono de uma cafeteria e passou a servir refeições, além de salgados e lanches. Os lucros aumentaram, porém, o consumo cresceu para dois botijões por mês. Para nós, está difícil, né, porque não para de subir. Nós começamos aqui a trabalhar, o gás estava R$ 85,00, hoje nós chegamos a pagar R$ 115,00, então, nós estamos tendo que nos desdobrar para atender o público sem aumentar o preço, né. Qual alternativa você está encontrando, tentando encontrar para poder não gastar tanto com o gás de cozinha? Nós começamos a trabalhar com produtos elétricos, né, fritadeira elétrica, panelas elétricas, para ver se gasta menos gás. Ele pensa em instalar o gás encanado, pois acredita que economizaria. Ele pode ter razão. Segundo a estatal responsável pela distribuição do combustível, as 10.645 unidades consumidoras do estado pagam 30% a menos pelo produto, na comparação com o GLP. O senhor que tem o gás encanado instalado, ele falou comigo, disse que é mais barato, então, eu vou dar uma pesquisada, mas provavelmente eu vou fazer essa adaptação sim, até para não ter aquele imprevisto de estar fazendo a comida e, ah, acabou o gás e aí a gente passa apertado, né. O último reajuste da Petrobras no gás de cozinha foi de 16% para as distribuidoras. O valor médio do botijão saltou de R$ 76,00 em janeiro de 2021 para R$ 102,00 este ano. O gás vem aumentando mais do que a inflação. No acumulado de 12 meses, o índice geral ficou 10,54%, enquanto o botijão subiu mais de 27%. Isso sem contar o novo reajuste.